Olha aí pessoal, isso aqui é a Cachoeira do Escorrega, é aqui em Macaé, coisa bonita também, Cachoeira do Escorrega, olha que maravilha, Beleza? Isso aí, situado na Bicuda, Serra de Macaé, grande abraço aí, Cristiano Moraes, mostrando um pedacinho da parte turística de Macaé, beleza? Abraço aí. Cachoeira do Escorrega, olha que maravilha,